Roda a vinheta. O que será que a Magali Mel tem hoje pra gente? Véspera de feriado. Ela deve ter aprontado alguma coisa. Então responde aí, Magali Mel. Carine Tenório. Já tá se quebrando. Já tá aumentando essa música, por favor. Olha a make de hoje. Obrigada, Everton. Discreta, super discreta. Basiquíssima. Olha, o joelho tá bonito hoje no truque. Tá sim, Everton. Obrigada na minha cara agora, que eu tô belíssima hoje. Isso, ó. E olha, toda vez que eu me visto de rosa, eu lembro do pote de iogurte que você fala. Tá linda, amei. Tom pote de iogurte. O tom sobre tom hoje. É o rosa mais ativo e o rosa mais, aqui o quê? Um tomzinho mais... Até quase lilás, né? Lilászinho, roxinho, né? Uma coisinha mais menininha, a coisinha de menininha. É, nega, nega. Eu sou nega, né? Adoro. Ó, lembrar que amanhã, vou dizer a vocês, amanhã, dia das crianças, vai ter uma matéria maravilhosa que eu gravei ontem, Carine, lá no circo. O Circo do Palhaço Nervosinho. Mandar um beijo pra todo mundo lá do circo, né? E amanhã, aqui no Tambaú da Gente, vai ter uma matéria maravilhosa. Vocês vão amar. Pra conhecer os bastidores do circo. Eu fui no Picadê. Minha filha, subi naqueles negócios. Subi, desci. Foi uma fechação, viu, querida? É, e o que foi que mais te marcou? Só conta amanhã. Amanhã. Amanhã vocês vão ver toda me tremendo real. É difícil, não é fácil vida de circo, viu? Mas é uma arte maravilhosa. A arte circense que amanhã a gente vai mostrar aqui. Então amanhã, aqui no Tambaú da Gente, nós vamos mostrar a Magali Mel descobrindo a arte circense. Exatamente. E se tremendo toda. Toda me tremendo, minha filha. Ó, deixa eu mandar beijo aqui pro pessoal que tá ligadinho na gente. Lá no WhatsApp, no Instagram também, no Facebook. Talita do Alto do Matheus. Beijo, Talita. Ó. É Evani, do Bairro das Indústrias, tá ligadinho também no Tambaú da Gente. E na Hora da Maga. Muita gente que já tá de folga, né, Magali? Tá de folga, né, Evani? Muita gente já, ó. Imprensa, né? Imprensa tudo. Tem gente que, quando é véspera de feriado, trabalha só até o meio-dia. Já começa a curtir. Viagem já hoje. Pra curtir. Quem pode, pode. Ó, chamar também um beijão pra todas as crianças que acompanham o Tambaú da Gente, que acompanham a Hora da Maga, que adora. Quando me vê na rua, abraça. E é muita criança, viu? Tem, amiga. Tem. Nesse jeito eu vou tá fazendo aqui o Bom Dia Tambaú. Bom dia, criançada Tambaú. Um beijo, Ingrid. Olha, quem sabe... Ingrid, você nem estreou o programa, ela já tá querendo puxar o seu tapete. E quem sabe... Eu digo logo. Não sei se eu desço de uma nave, não sei se eu desço de... Não sei, enfim. Mas o Silvio Santos também tá de olho, né, pra me botar do lado da filha dele. Enfim. Muito bem. Vamos dar um beijo pra Igor, do Castelo Branco. E Tamire, então, Thalita, de Mangabeira 8, Cidade Verde. Diz que amou seu look de hoje, viu? E foi. Obrigada, tá, Thalita? Um beijo grande pra você. Ó, fala aí em famosos que tá completando o ano hoje. Jorge Vecilo, completa 50 anos hoje. Ah, tem um amigo meu, o Thiago, que ele é fã demais do Jorge Vecilo. Do Jorge Vecilo. Então, beijo pra você. Viu, Thiago Senna. Jorge Vecilo, completa 50 anos hoje. Ele tem uma parecia bem jovem, né? Bem pra cima. Não envelhece, não. É um 50. Eu não diria que ele tem essa idade, não. 50, verdade. E Elimar Santos, faz 66 anos hoje. Que é outro que também não demonstra demais, que já passou dos 60 anos. Exatamente. Ó, deixa eu falar uma coisa boa aqui pra gente, né? A gente fala de humor, é sempre bom rir, sempre bom, né, gargalhar. Mas o humorista, o Whindersson Nunes, declarou que vai fazer um show agora pra Netflix e vai fazer uma adoção de mais de um milhão de reais pra uma casa de apoio a criança com câncer no Piauí, que é onde ele mora. Ele é do Piauí, né? Ele é do Piauí, né? Ele é de lá. E aí ele declarou que vai fazer esse show, um super show pra Netflix. A Netflix tem vários shows de gendapes e tal, e vários humoristas já fizeram. Agora é a vez do Whindersson Nunes. E mais de um milhão ele fez que vai arrecadar esse show. Ele é muito generoso, sempre. E ele não esquece as origens dele, hein, gente? Eu acho isso muito bonito. Ó, ele postou essa mensagem aqui no Instagram dele. Feliz em poder anunciar que nós vamos doar mais de um milhão de reais para a fundação do Piauí. Com a gravação do nosso próximo DVD pro Netflix. E aí você sabe, Magali, que sempre tem uma língua maldosa, né? E aí, com certeza, teve alguém que deve ter comentado assim, ah, tá querendo se aparecer. Mas se todo mundo que quisesse aparecer fosse assim com uma boa atitude, dava ótimo, gente. Verdade, uma ação linda. Porque ele tá fazendo o bem pras pessoas. E o bem, ele contagia também. Da mesma forma que o mal contagia, ele também, o bem também contagia. Pois é, ele sempre comenta isso. Que assim, como ele trabalha pro povo, então nada melhor do que ele também retribuir, né, de uma forma a quem precisa, a quem tá lá no leito, né, enfim, as crianças com câncer. E num estado tão pobre como o Piauí, que ele não esquece as origens. E o Felipe Silveira, meu diretor, que sabe tudo, já me disse aqui que o próprio Whindersson Nunes comentou a língua maldosa das pessoas, né? Aqui, ó, no Instagram dele também, no story, né? Olha aí, tá aí. Eu sempre falo, nós, né? Porque tudo que eu consegui foi com você. Foi por causa de vocês. Vocês que estão sempre comigo, você também que chegaram agora todos. Ele quer dizer dos seguidores aí também, né? E as pessoas que curtem o trabalho deles, dele, aliás, as pessoas que curtem o trabalho dele, são as responsáveis por ele tá tendo condições de ajudar a essas crianças nesse momento. Whindersson Nunes, uma linda atitude sua. Se todos os humoristas pudessem fazer, enfim, isso é massa demais. Que bom que ele tem condições de fazer isso, de ajudar. E que bom que ele não esquece de ajudar. É, as origens. Ó, falava da Jojo Toddynho, a maravilhosa Jojo Toddynho, né? Só pra falar que ela gravou o programa. A impactante Jojo Toddynho. A impactante Jojo Toddynho. Ela é linda demais, viu? Ela é impactante. E tu viu que tem uma sósia dela, né? E a cara dela, meu filho. Sério? Começou o maior buchista, a sósia da Jojo Toddynho, a sósia. Eu pensava que ela era única. E a cara e a comissão de frente dela. Tem uma sósia rolando por aí. A Jojo Toddynho gravou pra o programa Casos de Família, da Cristina Rocha. E o tema é mulheres empoderadas, né? Mulheres que não precisam de homens pra sobreviver. Mulheres que têm atitude e tal. E ela declarou também que amou participar do programa. A Jojo Toddynho é fã da Cristina Rocha. Fã do programa que é a cara dela. E é mesmo, né? E é mesmo, é verdade. E é mesmo. O programa é aquela coisa barraco. E ela tem esse estilo... Eu adoro os temas desse programa. Os temas são maravilhosos. É uma criatividade. Que eu não teria essa criatividade pra aborrer esses temas. É cada tema, realmente, que a gente fica sem... Passada. Eu também. Então tá aí, em breve... Bora... Eita, tem a sósia. Tem a sósia que eu te falei. Essa é a Jojo. Essa é a Jojo. Olha aí, Karine. Olha a sósia. Parece demais, gente. Jojo Toddynho. Coloca a tela cheia pro pessoal de casa dar uma olhadinha. Diretor, é a sósia. É a de vermelho. Eu não tô sabendo diferenciar. Ela é a de azul. A Jojo Toddynho é de azul. A Jojo é de azul. Eu não estava sabendo diferenciar. Olha aí, gente. Muito parecida. Tá lá no Portal T5, é diretor? Eu acho que... Porque se o pessoal quiser ver, depois comparar... Eu acho que a sósia tem menos comissão de frente, né, do que a Jojo. Tem um pouquinho menos. Tem um pouquinho menos, é verdade. Mas tem. E aí, quando ela apareceu, a internet começou a falar que não era legal. Muito bem. Se ela chega... Se ela chega... Se ela chega... Se ela chega... É Jojo Toddynho. Se ela chegar... Se ela chegar... É Jojo. Então tá aí. A Jojo Toddynho é a de azul. E a sósia dela é a de vermelho. Essa notícia vai lá pro Portal T5. Então daqui a pouco você pode conferir e comparar. Se realmente parece. Ó, tem uma notícia agora da Anitta. De novo. Solteira. Tava agora... Ontem num programa... Num programa nacional. E deu algumas declarações sobre a solteirice, né? Tá. Que é de um lado... De um lado é a Anitta. Do outro lado o ex saindo com o chão de avião. Saindo com o Adriano Imperador. Pra Farra. Pra Farra, minha filha. E Anitta falou assim... De um lado Magali Mel, sozinha. Sempre sozinha. Para, Karen Tenor. Normalmente vai. Karen Tenor. Aprendendo a dançar com a Magali. É. E aí vai. E por aí vai. Anitta disse que é super flexível nos namoros. Tá aí a foto da Anitta. Ela disse que é super flexível nos namoros. E não se incomoda se o namorado é desorganizado. Ou... Não é cri cri. Não. É. Ela quis dizer isso. Exatamente. Ela não liga muito. Mas diz o seguinte. Se o seu namorado tem gostos diferentes do dela. Isso ela diz que consegue... Conciliar. Conciliar. Né? Olha aí a música da Anitta. Ela não perde uma oportunidade de rebolar. Dá o close dela, né? Da malandra. Um dia eu chego lá. E disse o seguinte. Que admitiu que tem ultimamente flertado muito na internet. Isso aí ninguém sabe. Isso a gente já viu, né amiga? Se ela não dissesse, ninguém ia saber. Isso a gente já viu. Até mostrou aqui. E disse também que o incompatível, que não dá certo mesmo, é o caráter da pessoa. Ela tá com alguém que tipo, trata mal as pessoas, né? Ou então não se dá bem com as pessoas que ela tá... Magali, será que isso foi uma deixa? Eu pensei isso também. Porque assim, ela praticamente disse, eu aceito tudo, menos isso. Isso. A falta de caráter. Pois é. Mas... Ela acabou de se separar. Pois é, né? Eu também fiquei pensando. Ficou a deixa aí. A Índia disse uma dica de ciúme. O lance de ciúme, quem for ciúmenta, o lance é... O lance é fazer de conta que não tá com ciúme. Ela disse que é super ciúmenta, mas quando o ciúme bate, ela faz de conta, faz a louca que não tem ciúme. É, porque o ciúme todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porém, tem uns que conseguem controlar e outros não. É o problema na falta de controle. Magali, antes da gente se despedir, bora mandar aqui um beijo pra Campina Grande. Opa! Hoje é o aniversário aí da Rainha da Borborema, uma cidade que eu amo. Já morei em Campina Grande e adoro demais. Então, um beijo pra todo mundo que faz parte de Campina Grande. Um beijo pra Rainha da Borborema, né? Essa terra friazinha, quando vai dando 4, 5 horas de tarde, aquele frio. Eu adoro. A terra do maior São João do mundo. Adoro. Já dancei muito forró em Campina Grande. Ei! Era bom demais! E assim a gente se despede de hoje, aqui no Tambaú da Gente. Sabendo já que a Samma e o Rafael Oliveira já estão aguardando você pra falar aí de muita coisa boa hoje. Olha a Rafa. Rafael não perde tempo, hein? Não, Rafael é. Já tá? A Samma não vou nem dizer, né? Porque a Samma também é uma raiva do fome, né? É. Então, ó. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Bom feriado. Valeu. Muito boa tarde, minha Paraíba. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Zânia. Boa tarde, você de casa.